Salto os monstros Agora a moda das novinha é pirulito na boca Viciona Big Apo na mesa dos Vida Louca Quer colar junto no bonde pra cair na bagaceira Mulher casada hoje eu vou fazer ficar solteira E faz cara de debochada com pirulito na boca Chupa, chupa o pirulito até fica muito louca E troca o dia pela noite pra ficar daquele jeito Vai chupando o pirulito com gosto de Big Apo Vai chupando o pirulito com gosto de Big Apo E troca o dia pela noite pra ficar daquele jeito Vai chupando o pirulito com gosto de Big Apo E vai chupando o pirulito com gosto de Big Apo Música cego abusado Olha o deboche Vem a carregue todo Agora a moda das novinha é pirulito na boca Viciona Big Apo na mesa dos Vida Louca Quer colar junto no bonde pra cair na bagaceira Mulher casada hoje eu vou fazer ficar solteira E faz cara de debochada com pirulito na boca Chupa, chupa o pirulito até fica muito louca E troca o dia pela noite pra ficar daquele jeito Vai chupando o pirulito com gosto de Big Apo Vai chupando o pirulito com gosto de Big Apo E troca o dia pela noite pra ficar daquele jeito Vai chupando o pirulito com gosto de Big Apo Vai chupando o pirulito com gosto de Big Apo Vai chupando o pirulito com gosto de Big Apo E vai chupando pirulito com gosto de Big Ray Paul